Oi todos! Mais um mês aqui na Terra de Bete. Eu sei que já é quase setembro, mas esse ainda é o update de julho, tá gente? Esse é o mês 7. Tô toda atrapalhada, não só nos vídeos, mas também nas minhas postagens, mas eu vou chegar lá. Mas isso é um bom sinal, sinal de que eu tenho estado ocupada, finalmente. É sério, gente. Sem estudar desde abril e, tipo, tendo começado a trabalhar há pouco tempo, fora o trabalho que eu já fazia no fim de semana, eu tava ficando já meio com medo de me acostumar com essa vida mansa demais. Na verdade, eu já tava me acostumando. E aí eu fico feliz que agora, pelo menos, eu tenha mais coisas pra fazer. Eu quero admitir que eu menti. Há uns dois vídeos, eu acho, acho que foi no vídeo do mês 5, eu falei que eu tinha lido, em algum lugar, que ia ser o verão mais frio de não sei quantos anos. Eu juro, logo que eu fui gravar o vídeo, tipo, no mesmo dia, na mesma tarde, um pouquinho antes, eu tava vendo algumas coisas na internet e acabei vendo esse artigo que dizia que ia ser super frio, que não sei o que, aí toquei o terror aqui no vídeo. E, gente, morri de calor. Vou te contar, tipo, agora a temperatura tá voltando a níveis normais, tipo, 20, 22, 25 graus. Mas chegou a 34 aqui, tipo, como assim? É muito frio. Isso é mais frio do que Natal. Na verdade, sempre que eu reclamava... Isso é mais calor do que Natal. Sempre que eu reclamava que tava muito quente e tal, as pessoas me diziam, poxa, mas você não morava em Natal e tal, é muito mais quente do que isso. E eu vi que não, que, tipo, acho que a máxima já registrada em Natal foi algo em torno de 33. E aqui eu sofri com 34. Tudo bem que minha infância foi tostando no calor do Rio, mas tá decidido, assim, de uma vez por todas. Eu realmente não tenho o dom de nem manter um humor suportável no calor. Eu fico muito chateada, eu fico muito incomodada com tudo. E é interessante e ruim, porque, assim, aqui, como os transportes, eles têm uma boa estrutura pra aguentar o frio, os ônibus, por exemplo, poxa, tem umas lapas de vidro dessa grossura, pra poder isolar o frio durante o inverno. E aí, por essa mesma razão, acaba sendo muito pro calor, então acaba virando uma estufa. Eu fico sempre indecisa entre o que que é pior, se é pegar o metrô ou se é pegar o ônibus. Mas, graças a Deus, as temperaturas já estão voltando ao normal, ao normal que eu digo é o friozinho. Anteontem mesmo, eu acho, eu fui dormir e tive que tirar o meu edredom, que já estava guardado há mais de um mês. Então, isso é um ótimo sinal. Londres está voltando a ser a maravilhosa Londres, com aquele climinha em torno dos 20, que é uma delícia. Bom, e sobre o meu trabalho, que tem me mantido ocupada, além de eu manter o trabalho que eu tô fazendo desde o início do ano na Hillsong, que tá sendo super legal, eu também tô estagiando uma produtora, que eu já falei. Em julho, aliás, pela Hillsong, eu tive a oportunidade de trabalhar na conferência deles, a conferência que acontece anualmente aqui na Europa e geralmente é em Londres. E, caramba, gente, foi na Arena O2. Se vocês gostam de grandes eventos, de grandes artistas e tal, sabem que a Arena O2 é um dos lugares mais bem conceituados do mundo em relação a receber artistas internacionais. E eu tava lá, tipo, trabalhando na produção de um evento na Arena O2. E, de fato, assim, as coisas que eu tenho feito aqui, a título de trabalho, né, das coisas que eu tenho feito, nenhuma delas, por nenhuma delas eu tenho recebido. Nada que eu tenho feito aqui é pago. Mas eu acho muito, é... muito positiva a visibilidade que tudo isso tá me dando. O fato de eu poder conhecer pessoas dentro da minha área, de eu poder trocar experiências e, mais do que isso, das pessoas saberem quem eu sou, saberem que eu tô aqui. E aí, um dia, né, eu posso precisar de todos esses contatos e o que parece agora não ser um grande negócio, porque não tem dinheiro envolvido, pode me dar um retorno muito maior, muito mais significativo do que o dinheiro imediato me daria. Então, eu tô muito feliz com todas as coisas que eu tenho tido oportunidade de fazer, de trabalhar aqui. Eu tenho recebido bastante, muitas perguntas, muitas dúvidas em relação à escolha das universidades. Foi muito engraçado. Outro dia eu recebi uma pelo ESC-FM, que era assim, se você tá vendo o vídeo, não se sinta ofendido, eu só achei engraçado, que era, poxa, eu tô em dúvida e tal, liste três universidades, ou três cidades, em sua ordem de preferência, não sei o quê e tal. Tipo, gente, eu não conheço o Reino Unido inteiro, infelizmente, tá, eu adoraria, mas eu não conheço. E a minha visão, assim, até em termos de universidade, principalmente, é muito limitada ao que eu tenho vivido. E se vocês compararem o meu discurso em relação à universidade no início, e o que ele tá agora, vocês vão ver que ele mudou um pouquinho. Quando eu cheguei em janeiro, no início das aulas, foi tudo um deslumbre muito grande e tal, e por meses eu fiquei realmente com uma impressão impecável em relação à universidade, porque até então nada tinha acontecido, e eu quero deixar bem claro que, assim, em termos de qualidade das aulas e do curso, eu realmente não tenho do que reclamar. Eu não sei em relação aos meus outros colegas que estão estudando aqui, talvez eles venham de universidades e de cursos que a qualidade seja maior, mas pra mim tá tudo sendo um grande ganho. Eu gosto muito dos meus professores, das matérias que eu cursei, até dos tipos de atividade e tal, tudo isso tem me feito crescer muito e eu não me arrependo da minha escolha em relação ao Royal Hampton em termos da qualidade acadêmica. Só que como eu, acho que eu já comecei a dizer no vídeo passado mesmo, a gente tem tido uns estresses ultimamente em relação à acomodação. A gente teve que se mudar da acomodação onde a gente tava morando já por 5 ou 6 meses pra uma acomodação dentro do campus, que é o que acontece na maioria das vezes, foi uma raridade a gente ter ficado fora só porque a universidade já tava lotada. Então a gente teve que fazer essa mudança em junho e agora a gente vai ter que fazer outra em setembro, porque parece que os quartos onde a gente tá agora já estão reservados pra outros alunos. Então assim, esse tira e bota com a gente, sabe, tá sendo meio estressante. É inconveniente realmente você ter que empacotar empacotar e desempacotar as suas coisas por quatro vezes em um ano, se a gente considerar a vez da chegada, três vezes em um ano. Então, no sentido que a universidade tem tratado a questão da acomodação, não só eu, mas todo mundo que tá aqui morando na Real Hampton tá tendo essa mesma impressão de que a gente tá sendo meio deixado de lado e, bom, o governo tá pagando mesmo, a gente já tá aqui, não tem o que fazer, então eles acabam não tendo o cuidado que eles deveriam ter. E a outra questão é em relação ao estágio. Se você se inscreveu no programa, você deve saber que parte dos requerimentos da maioria dos editais é que se faça um estágio no período do verão. Esse estágio é obrigatório e, teoricamente, ele deve ser conseguido pela universidade e para os alunos. No caso da universidade não conseguir nenhum estágio fora, eles encaminham você para a pesquisa. E aí o que aconteceu foi que tem muita gente aqui que até agora não conseguiu absolutamente nada, nem trabalho e nem pesquisa. Encontrar um estágio assim por... como é que eu posso dizer? Com os próprios esforços, procurando mesmo aqui em Londres, não é algo fácil. E sem o apoio da universidade está sendo, para a maioria das pessoas, mais difícil ainda. Eu fui muito sortuda, abençoada, feliz, não sei, por desde o início estar me envolvendo com a Wilson, então isso já me deu uma oportunidade de contar essa experiência como horas de estágio. E, além disso, eles acabaram encaminhando um currículo meu para uma produtora que me chamou para trabalhar e eu estou trabalhando lá. Mas, em geral, o apoio que os estudantes daqui, e do Ciências Sem Fronteiras estão recebendo na Roehampton, não é um apoio legal. Então, tudo isso para dizer que, quando vocês me perguntam sobre a minha universidade, sobre se eu recomendaria vir para cá, eu preciso ser honesta e fazer essas ressalvas em relação ao desrespeito com que eles têm tratado a questão da acomodação e do estágio, mas preciso também ser justa e dizer que, em termos de conteúdo acadêmico, qualidade de curso, eu não tenho do que reclamar. Além disso, eu acho que aí vai para uma coisa muito pessoal e que depende também da área que você estuda. Eu, pelos meus gostos e preferências, pelas minhas ambições e também pela área em que eu estou, que é a área de indústria criativa, eu não estudaria em outro lugar senão Londres. Eu acho que não seria a mesma coisa estudar cinema lá no interiorzão, sabe? Mas pode ser que para você, para o seu curso, a localidade não conte tanto quanto a universidade em si. Então, é bem pessoal. Infelizmente, eu não vou poder listar três cidades no Reino Unido e três universidades em ordem de preferência, mas essas são as minhas impressões sobre a minha universidade. E eu espero que ajude vocês que possam ter alguma dúvida em relação a isso. Mas é sério, as perguntas do AskFM às vezes são muito engraçadas. As pessoas... É claro que eu entendo que, assim, dá um medo mesmo você se jogar em uma coisa completamente nova. E as dúvidas, elas passam por tudo, né? Dessa questão da universidade até depilação. Outra pessoa perguntou se eu trouxe os meus próprios esmaltes ou se eu comprei aqui. É bem engraçado. Tem umas coisas grandes, assim, uns temas densos, mas tem também essas coisas do dia a dia. E eu acho legal poder ajudar no que eu posso. E sobre isso também, sobre as perguntas, muita gente acaba vendo os vídeos, vídeos como esse, logo em seguida deixando perguntas nos comentários. E olha, gente, eu tô meio atrapalhada, assim, pra dar conta de todas as plataformas diferentes, sabe? Do blog em si, das mensagens que mandam pelo Facebook, pelo AskFM, enfim, acaba sendo bastante coisa e eu não consigo nem responder o que as pessoas, as perguntas que as pessoas me mandam aqui no YouTube em forma de comentário. Então, se você assiste algum dos vídeos e tem alguma pergunta, eu sugiro que você vá na página do AskFM, mande sua pergunta por lá. Sobre os comentários em si, muito obrigada, poxa, quanta gente tem aprovado e gostado e falado coisas legais, não só sobre a minha experiência, mas sobre a minha pessoa e eu fico muito lisonjeada por estar passando uma boa impressão pra vocês. Na verdade, eu sou muito má, mas, enfim, né? Mentirinhas de... que a distância nos proporciona. Eu posso fingir que eu sou legal. E, bom, muito obrigada. E com exceção de uma criatura que teve a audácia de dizer que eu engordei, todos os comentários são muito maravilhosos. Então, obrigada, gente. Ah, uma última notícia sobre essa questão dos trabalhos, dos estágios e tudo mais. Eu acabei me envolvendo em mais um estágio. Eu estou fazendo transcrição em espanhol pra um professor que é também documentarista na América Latina. Então, eu estou transcrevendo. Transcrever é tipo ouvir e escrever tudo o que você ouve. do documentário que ele fez na Argentina e no Chile. E está sendo muito legal poder colocar o meu espanhol pra se movimentar porque fazia uns dois anos que eu não utilizava o espanhol propriamente. E está sendo muito bom poder colocar isso em prática de novo. Fora que, assim, é sempre recompensador ver a forma como o investimento em uma língua, em uma segunda, uma terceira língua, sempre traz um retorno. Então, esse é um incentivo que meus pais me deram sempre e que eu quero passar pra frente aí pra, não só pra minha família, mas pras pessoas a quem eu conheço e a quem eu quero bem. Investir em um segundo idioma sempre, terceiro nesse caso, sempre vale a pena. Então, fica aí o incentivo. Gente, então é isso. Julho foi assim, bastante trabalho, recebi alguns amigos, muito calor, mas, enfim, tudo maravilhoso, continuo amando Londres, dando umas viajadinhas aí porque mês que vem já começam as aulas de novo, então quero ter certeza que eu fiz tudo que eu podia fazer pra aproveitar bem as minhas férias nesse período. Obrigada por continuarem acessando o blog, vendo os vídeos, mandando as perguntas e a gente se vê aqui no próximo mês na Terra de Bete. Tchau! Ai, não vai ter palhaçada nesse vídeo não, gente, no final do vídeo eu tô muito cansada, tá? Sem palhaçada, sem musiquinha, sem garota da laje, nada disso. Tchauzinho, tchauzinho. Tchau!